Você sabia que em casos de cobrança acima do que foi gasto na conta do seu celular, a operadora deve devolver o valor em dobro na próxima fatura ou em créditos, se o telefone for pré-pago? A determinação é da Anatel. A reportagem de Priscila Machado traz também dicas de como escolher o plano mais adequado para economizar. Bruno é um dos donos de uma loja de informática. O celular está sempre em mãos para falar com os clientes. As pessoas hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém em casa para falar no telefone fixo, as pessoas estão sempre na rua ou resolvendo problema ou trabalhando, então vira tudo basicamente em cima do celular, o nosso atendimento. Bruno usa um celular pós-pago. Em média, gasta de R$ 180 a R$ 200 ao mês. Sempre que você vai fazer a contratação de um plano, é bom você solicitar o extrato detalhado, porque te permite acompanhando, né? Geralmente tem números que você fala mais, tem números que você conhece, e aí é possível você ir identificando. E aí também dentro do que você fala do consumo diário, do consumo mensal, você consegue fazer um acompanhamento bem exato. O telefone celular já faz parte da vida de grande parte dos brasileiros. Em 2011, o número de aparelhos habilitados teve crescimento de quase 20% com relação ao ano anterior. Em todo o país, já são mais de 242 milhões de celulares. E com o aumento da telefonia móvel, aumentam também o número de reclamações de consumidores. A cobrança tem sido o motivo mais reclamado pelos consumidores. A gente percebe que parte dessas reclamações de cobrança referem-se à má informação da empresa ao consumidor no momento de uma contratação, no momento em que o consumidor pediu um cancelamento do plano de serviço, ou no momento em que o consumidor pediu uma migração para outro plano de serviço. Em 2011, a Anatel registrou mais de 892 mil queixas. O pós-pago concentra a maior parte delas, mais de 695 mil. Já o pré-pago registrou mais de 196 mil. Na hora de contratar o serviço, o consumidor deve ficar atento para evitar problemas. A Anatel recomenda que o consumidor, ao contratar um serviço de telefonia, preste bastante atenção nas regras dos pacotes de serviço, especialmente com relação às promoções e aos serviços adicionais que estão incluídos naquela promoção ou naquele pacote. Ele deve verificar também se esse pacote ofertado está aderente à sua forma de consumo, se ele faz mais ligações de longa distância, mais ligações locais, ou se faz ligações para cliente da mesma empresa. Nos casos de cobrança indevida, a operadora deve devolver em dobro o valor na próxima fatura, no caso de pós-pago, ou em créditos, se o telefone for pré-pago. A empresa tem um prazo de 30 dias para efetuar o reembolso. Para reclamar, o usuário precisa procurar primeiro a operadora. Caso não consiga resolver o problema, deve acionar a Anatel. A ligação é gratuita. O consumidor pode também acessar o site da agência para registrar a reclamação.